Salve, galera! Sejam bem-vindos ao canal Flash Shorts. Hoje vamos falar sobre a situação de Gabigol no Flamengo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like e compartilhar o vídeo com os amigos. Gabigol terminou o ano de 2022 como um dos grandes destaques do Flamengo. No início desta temporada, dividiu o ataque titular com Pedro, quando disse que iria brigar pela vaga de centroavante titular da equipe. A vaga veio, mas com a chegada de São Paulo, o status mudou. Sob o comando de São Paulo, vimos Gabigol sendo substituído com mais frequência. Apesar das mudanças, o camisa 10 ainda é uma peça vital para o Flamengo. São Paulo tem opções táticas interessantes, como usar Bruno Henrique como falso 9. Não podemos afirmar que Gabigol perderá sua titularidade, já que São Paulo ajusta a equipe de acordo com o adversário. Mas é inegável que ele não passa por uma boa fase. Nas últimas partidas, Arrasca e Gerson fizeram os gols que garantiram a vitória do Flamengo. Eles têm ajudado o time mesmo Gabigol não estando em sua melhor forma. No próximo jogo, no próximo sábado contra o Internacional, Gerson está suspenso e desfalca a equipe. O Flamengo terá semana livre para treinamento e São Paulo deve manter a ideia de um meio campo mais reforçado, para que os meias tenham mais liberdade. E é isso pessoal! Obrigado por assistir ao vídeo! Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nenhuma novidade e compartilhar este vídeo com os amigos! Saudações rubro-negras! Hashtag Flashorts